Noções de Arquivologia Segundo estudiosos, a origem da palavra arquivo tem duas vertentes. A primeira diz que é originária do grego arque, que é palácio dos magistrados. Passando depois, ela se chama arqueio, que é o local utilizado para guardar e depositar documentos. A segunda é originária do latim arquivo, quer dizer local de guarda de documentos e outros títulos. O artigo 2º da lei nº 8.159 do ano de 91 dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e entidades privadas e de outras providências. Esse artigo traz a seguinte definição. Consideram-se arquivos, para os fins desta lei, os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos. Outras definições de arquivo são Designação genérica de um conjunto de documentos produzidos e recebidos por uma pessoa física ou jurídica, pública ou privada, caracterizado pela natureza orgânica de sua acumulação e conservado por essas pessoas ou por seus sucessores para fins de prova ou informação. Essa definição foi feita pela CONARC. Outra definição seria É feita pela Marilena Leite Paz em 1986. A primeira citação que ela faz, a primeira definição é que é o conjunto de documentos oficialmente produzidos e recebidos por um governo ou uma organização ou firma no decorrer de suas atividades arquivados e conservados por si e seus sucessores para efeitos futuros. Mas a autoria dessa citação é de Souza, em 1950, e foi citado pela Marilena Leite. E a que Marilena Leite traz a definição de arquivo é que é uma acumulação ordenada dos documentos em sua maioria textuais criados por uma instituição ou pessoa no curso de sua atividade e preservados para a consecução dos seus objetivos visando a utilidade que poderão oferecer no futuro. Observação O termo arquivo e suas várias acepções também é usado para designar entidade, mobiliário, setor, repartição, conjunto com documental, local físico, designado para conservar o acervo, órgão do governo, título de periódicos, etc. E aí Tchau, tchau.